Inde a seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice deste seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena eu quero beijar Índia sangue tupi Tem o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir ao seu Índia levarei saudade da felicidade que você me deu Vem que a sua imagem Vem sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Vem sempre com o coração 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 Obrigado.